E ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste que sempre ecuou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. O negro intuou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares onde se refugiou. E fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia a agonia do canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, porque as selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros. E os negros te trouxeram de longe reservas de canto. E os brancos falavam de amor nas suas canções. E foi dessa mistura de vozes que nasceu o teu canto. E os brancos falavam de amor nas suas canções. E os brancos falavam de amor nas suas canções. Oh, esse rio do milhão, entre selvas e rojão, continente a caminhar, o céu no mar na terra, canta Brasil. Eu venho, na beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil, eu cantei de norte a sul, mas agora o teu cantar, teu Brasil quer me escutar, nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, esse rio do milhão, entre selvas e rojão, continente a caminhar, o céu no mar na terra, canta Brasil, canta Brasil. Canta Brasil 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 Canta Brasil